Música Estamos na cidade de Nova Moutor, vamos entrevistar mais uma personalidade, vai fazer parte do projeto Escrever no Mato Grosso. O projeto é esse que o intuito é falar da potencialidade do estado. E ninguém menos do que o Joel Rosa, proprietário da Ferragem de Colina, aonde está 19 anos no município, gerando divisas à frente da Ferragem de Colina, naquele que está fazendo melhor. Joel, uma satisfação imensa entrevistar alguém que tem feito muito por Moutor. Entrevistamos várias pessoas, seu nome foi citado com muito carinho e respeito. Como você recebe notícia e qual o segredo do sucesso? Boa tarde. Boa tarde. Satisfação é minha poder fazer entrevista, assim, numa reportagem como essa, para aparecer em nível nacional. Para mim, a satisfação é minha. Tá certo. Joel, então você entende que passados esses 20 anos, 19 anos no município, valeu a pena o pioneirismo? Com certeza. Nós saímos do Paraná, sou paranaense, saímos do Paraná, no ano de 85. Vimos aí para o Nortão e depois, logo em seguida, voltamos realmente para Nova Moutor, onde eu me instalei aqui. Entendendo? Vim para trabalhar na cidade como vendedor de materiais de construção. Vim para esse campo vasto. E aqui eu me instalei com a minha família e iniciei o meu projeto de vida, o meu projeto nesta cidade. Estamos aí trabalhando, estamos aí cooperando com a cidade e, é claro, sendo beneficiado desse empreendedorismo que é a Nova Moutor, que é o Nortão do Mato Grosso. Eu diria o seguinte, preparado, nós sentimos a necessidade de estar preparando melhor ainda. Quer dizer, preciso de estar reciclando, porque eu não vim de uma família de comerciante e de empreendedor. Nós conseguimos isso ao longo do tempo. Vimos capacitando e hoje eu me sinto preparado para estar à frente da nossa empresa. Aqui em Nova Moutor nós temos essas duas empresas, Ferragens Escolini e Materiais para Construção. Nós trabalhamos no ramo de materiais de construção. A cidade está muito em crescimento. Conforme a cidade vai crescendo, tem campo, tem campo para nós comercializarmos nossos produtos. Nós estamos aqui há vários anos, conhecemos a necessidade do nosso consumidor e nós temos o produto. E com isso nós abrimos essa nova empresa, essa nova empreitada aí e repartimos a família, né, repartimos a família aí. E vem dando certo, graças a Deus, está dando certo o nosso projeto. E nós estamos querendo, querendo Deus ampliar ainda mais ainda essa empresa, conseguindo mais espaço aqui no mercado de trabalho. Nova Moutor. Essa daí é outra informação importante. Quando a gente tomou conhecimento disso, nós acreditamos que Nova Moutor será ainda mais beneficiado com esse grande evento que vai acontecer em Cuiabá. Aliás, já está movimentando, né, movimentando todo o Estado e Nova Moutor com certeza está tendo aí já vários empreendimentos nesse sentido. E nós também seremos beneficiados com esse crescimento, com os investimentos em Nova Moutor, investimento no Estado. Esperamos que os nossos governantes realmente invistam porque é o momento certo de Nova Moutor, de Mato Grosso, Cuiabá, enfim, todo o Estado estar aí em pleno crescimento aproveitando esse momento especial que é da Copa de 2000. Olha, hoje para mim eu recordo o passado, muitas das vezes fico pensando que de onde eu vim eu prestava serviço como empregado. Não é menosprezando a classe de empregado. Mas você fala como vencedor. Claro, como vencedor, nós conseguimos vencer isso aí. Para mim é uma satisfação, uma honra em poder estar em Nova Moutor hoje, empregando pessoas, valorizando o trabalhador, valorizando as pessoas que precisam levar o pão na mesa. E nós colaboramos também com o empregado, colaboramos com o município e nós pretendemos gerar ainda mais... Eu agradeço primeiramente a todos vocês, a equipe da reportagem, que nos concedeu esse fabuloso espaço para estarmos aqui. E agradeço também a minha família que não tem medidas fortes para estar ao meu lado. Minha esposa, a dona Miria, o meu filho Luiz Carlos, a Jusciele, minha filha, meu gerro também, que é o Adriano. Todos têm, não tem medida de esforço para estar ao meu lado, nas horas difíceis da vida, nas horas da dificuldade. E o objetivo nosso é o mesmo. Nosso objetivo é vencer, vencer e vencer. Bom, entrevistei aqui na cidade de Nova Moutor, mas empresário, fazendo parte do projeto Escrever no Mato Grosso. Para mim, Joel, uma satisfação imensa entrevistar alguém, um vencedor. Mostra que realmente aquilo que você trilhou para a vida sua e da sua família deu certo. Sem dúvida nenhuma, ele é a gente que faz. Vem para cá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto